Alcançar a Felicidade Janete era bibliotecária, desprovida de qualquer atrativo físico. Desde a infância ouvir a sua família dizer que ela era feia. Assumir a sua feiura acreditando que nunca ninguém a amaria. Na escola as crianças debochavam dela. Na adolescência os colegas a evitavam. Jamais tiveram um namorado. Passava os dias na biblioteca e a noite à frente da televisão. Aproximando-se os seus 40 anos, ela entrou em depressão. Vivia sozinha. No trabalho, acreditava-se uma dessas pessoas invisíveis, isto é, que ninguém percebe. Procurou uma terapeuta e iniciou as sessões, no intuito de se recuperar. Ali, enquanto aguardava na sala de espera, ela ficou olhando outras pessoas. Pessoas que chegavam sem cabelo por conta do tratamento quimioterápico. Pessoas que tinham amputado um membro por causa de alguma doença ou acidente. Pessoas portadoras de AIDS. Quase todos chegavam acompanhados. Mas o Will chegava sempre sozinho. Embora tímida, ela começou a conversar. Ele era portador do HIV. Tinha 32 anos e era incrivelmente bonito. Janete se ofereceu para ajudá-lo em suas idas ao consultório. E começou a levá-lo em seu carro. Com o tempo, como ficasse mais fraco, ela passou a fazer as compras para ele. Preparava comida extra em casa, congelava e levava para que o Will jantasse. Tornaram-se amigos. Quando ele começou a piorar, os pais o vieram visitar e desejaram levá-lo para sua cidade. Ele se recusou. Vivera na Califórnia tantos anos que queria continuar ali. Um ano se passou e ele piorou ainda mais. Agora precisaria de quem o cuidasse todos os dias. Janete esqueceu de si mesma e dedicou-se a ele. Semanas depois, ele estava tão fraco que ficava na cama quase o tempo todo. Um dia, quando voltou para casa, encontrou-o na sala. Estava recostado no sofá. Vestia terno e gravata. As roupas ainda lhe caíam com elegância, embora folgadas. Estava de cabelos penteados e a barba feita. Ela imaginou o imenso esforço que tudo aquilo havia lhe custado. O Will olhou para ela há algum tempo. Então, se apoiou no sofá. Dobrou o corpo sobre um dos joelhos e a pediu em casamento. Pela primeira vez, Janete o abraçou e lhe disse como ele era importante para ela. Dias depois, em plena primavera, ele se foi. Quando retornou ao consultório da sua terapeuta, Janete estava diferente. Havia um brilho diferente nos seus olhos assim desentados e uma doçura na voz quando revelou. No meu coração, eu me casei com o Will. Ele vai estar aqui comigo para sempre. Janete deixara de ser a mulher amargurada e só. Todos nascemos para a felicidade. Quando alguém se dispõe a exercitar o amor, encontra significado para a sua própria vida e encontra alegria. Não há limites para o que somos capazes de fazer. Desconhecemos nossa capacidade de amor e doação. Quando nos dispomos a servir, projetamos luz em outras vidas. Luz que ilumina a nós mesmos, nos torna pessoas diferentes, mais doces, mais sensíveis e mais felizes. Desconhecemos nossa capacidade de amor e doação.